Mesmo no período de recesso parlamentar, o vereador Juca do Guaraná está fazendo um trabalho muito importante nos bairros aqui de Cuiabá, em parceria com a Prefeitura Municipal. O primeiro bairro a receber o vereador foi o Jardim Imperial. Visitou a unidade de saúde e levou melhorias para aquela unidade, junto com a Prefeitura. O que a unidade recebeu, vereador? Na verdade, Augusto, visitamos várias unidades. Visitamos a Prolíquica do Pranalto, visitamos a unidade de saúde do bairro Pedregal, visitamos a unidade de saúde do bairro Jardim Lebrão e visitamos a unidade de saúde do Jardim Imperial, onde já começamos a fazer essas entregas, esses materiais, através de nossas indicações. Levamos cadeiras para coleta de sangue, levamos móveis, cadeira para pacientes se acomodarem melhor, ar-condicionado, escrivania. Diversos móveis, como você pode constatar nas imagens, foram levados através de nossas indicações. Quero aqui parabenizar o Prefeito Emanuel Pinheiro, que não tem medido esforço para atender a população cuiabana. Parabenizar também o Secretário Milton Correio, nosso Secretário de Junto de Saúde, que tem feito um excelente trabalho, que atende o vereador, que atende... não o vereador, atende a população cuiabana. Porque quando o vereador vai até um secretário, ele não vai pedir nada em prol a ele, vai sim para a população cuiabana e, sobretudo, a que mais necessita. Vereador, nesse caso, as suas indicações estão sendo aceitas pela Prefeitura? Com certeza, a Prefeitura, os seus secretariados têm atendido as indicações do vereador Juca do Guaraná, as indicações da população cuiabana. E lembrando que estamos em recesso, mesmo assim, nosso gabinete itinerante está trabalhando, está percorrendo os bairros de Cuiabá, ouvindo a população e trazendo as suas reivindicações junto à Câmara de Cuiabá. Você também tem, para este ano, as emendas impositivas, né, que foram aprovadas pela Câmara. Você já definiu aonde vai destinar as suas emendas? Sim. Eu priorizei muito a questão da saúde de Cuiabá. Destinei as unidades de saúde do Pedregal, do Jardim Lebrão, do Imperial, destinei o pronto-socorro de Cuiabá. Então, dessa forma, foi destinado ao Santa Helena também, que faz um trabalho muito importante, filantrópico também. E, dessa forma, foram destinados as nossas emendas. Precisamos melhorar cada dia mais a saúde, a população cuiabana, a população matogrossense, precisa da nossa saúde cada dia melhor.